É isso aí, o povo de Deus ligando de vários lugares, acompanhando, e Deus aí vai abençoando, né? Você que está ligando em nome de Jesus, eu tô aqui com a irmã Cássia, né? A irmã Rita de Cássia, deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Alô! Alô! Irmã Rita de Cássia, tudo bem? Tudo bem, pastor, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Marita, eu recebi sua mensagem aqui, que a senhora falou que quer aceitar Jesus. Sim, quero sim. A senhora quer fazer agora a confissão? Quero. Então tá, a senhora tá preparada, já decidiu, o que fez a senhora tomar essa decisão? Há muito tempo, né? Eu tinha vontade já de aceitar o Senhor, aí eu venho seguindo o Senhor, aí me deu vontade, eu falei, ah, eu vou mandar mensagem hoje então. Que maravilha! O Espírito Santo tocou na senhora, a senhora já vinha acompanhando as lives no canal, e hoje a senhora tomou uma decisão e mandou uma mensagem. Foi. Que maravilha, né? Foi bom. Então a gente pode fazer essa confissão agora, tá? Tá bem, amém. Então é muito fácil, é só a senhora levantar a sua mão direita, fechar o seu olho e repetir as palavras comigo, tá bom? Tá bom. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, perdoa, perdoa, todos os meus pecados, todos os meus pecados, escreve o meu nome, escreve o meu nome, no livro da vida, no livro da vida, para que no dia, para que no dia, da redenção, da redenção, o meu nome, o meu nome, venha ser chamado também, venha ser chamado também, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo, em meu coração, em meu coração. A partir de hoje, a partir de hoje, o Senhor é, o Senhor é, o Deus da minha alma, o Deus da minha alma. Eu prometo, eu prometo, eu prometo, ser fiel, ser fiel, até o fim, até o fim, para herdar, para herdar, a coroa da vida eterna, a coroa da vida eterna. Amém. Amém. Amém, a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe também. Eu estou sentindo na sua voz que o Espírito Santo já tomou conta do seu ser. Nossa, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu sinto na sua voz isso aí, o Senhor já te batizou agora. Amém, glória a Deus. Ele já te selou, ele já te selou com o Espírito Santo. Amém. Você é de Deus. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Amém, parabéns pela decisão, tá bom? Amém, pastor. Glórias a Deus. Nós vamos manter em contato, tá bom? Tá bom. Eu vou te mandar o telefone e o número de WhatsApp da assessoria, que a minha esposa é a chefe lá, e ela vai comunicar contigo também, tá bom? Então tá bom, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Eu fico agradecido. Deus abençoe você. Amém, pastor. Amém. Fica na paz. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus é poderoso. Deus abençoe a irmã Rita. Deus abençoe você também, que nos acompanha agora, em nome de Jesus. Agora nós vamos preparar, então, para a oração. Deus abençoe você também, que nos acompanha agora, em nome de Jesus.